E aí pessoal, tudo bem? O diretor de WandaVision, Matt Checkman, deu uma entrevista que contou muito dos bastidores do que realmente aconteceu, de como a pandemia afetou o resultado final do trabalho, né? E as crianças, e a Darcy, né? E o engenheiro espacial, e tudo isso eu vou trazer aqui, e a contagem, até a contagem de episódios, hein gente? Ficou diferente. Então, inscreve no canal, deixa seu like, comenta também, porque muitas das coisas, muitas das coisas que aconteceram na série, nem são às vezes por intenção, mas pelas circunstâncias, né? A gente fala assim, pô, a série podia ter isso aqui e tal, não sei o que, mas às vezes não teve, não é como ter isso não, não teve porque não teve como ter mesmo. Mas a gente vai falar disso daqui, porque desde o início a gente entende que a Marvel, ela tem um planejamento bem certinho de tudo que vai acontecer, mas o diretor disse que esse planejamento não é tão planejado assim não, né? Durante o processo, eles têm uma espinha, né? Dorsal, alguma coisa central. A história tem que caminhar por aqui. Agora, nesse meio aí, né, eles aceitam muitas alterações, inclusive até do número de episódios. Ele disse que poderiam ter, na verdade, a ideia, né, poderiam chegar até 10 episódios, mas eles mudaram isso no meio do caminho para poder enxugar para 9. Eu achei até que poderia ser menos, viu? Porque como os episódios eram menores, né, de 30, 40 meses, eu acho que eles, na minha ideia, eles tinham 6 episódios e esticaram para 9. Mas é o contrário, eles tinham 10 e enxugaram para 9. E essa mudança de edição que acontece durante a execução do projeto pode explicar aquele erro que eles tiveram, né, no terceiro episódio, se não me engano, quando colocam aquelas placas das pessoas, né, dos personagens lá de Westview, quando coloca o nome, menciona lá por escrito uma cena que só aconteceria no episódio 5, que é na hora que o Visão toca na cabeça dele lá. Ah, então isso é um erro de edição que foi por causa dessa reorganização, né, da edição dos episódios. E para a gente, né, como a gente lembra bem, foram lançados dois episódios de início, depois até chegar no 3, 4, 5, até o 9, né, que a gente viu. Mas a ideia não era essa, não. A ideia era, de fato, soltar os três episódios iniciais como foi feito para a imprensa, o que faz todo sentido por dentro da história, né, gente. Esses três episódios iniciais é a parte mais sitcom da série ali, né, e a gente viu que no quarto episódio é meio que a série começa. É como se o quarto episódio fosse o primeiro, né, dentro da trama toda. Acontece que foi o seguinte, eles começaram a gravar a série, veio a pandemia, ficou tudo parado, né, como todo mundo sabe, né, e depois eles tiveram que retomar a gravação, refazer, e mesmo durante a retomada da gravação, não é só refazer, não tinha coisa que não tinha sido feita, que teve que fazer ainda, e depois de fazer tem a reedição e ainda os efeitos especiais. É muito pouco tempo, então a série foi finalizada pouquíssimo antes dela ir ao ar. Então se eles soltassem os três episódios de início, o que ia acontecer? Não ia dar tempo de o último episódio, todos os efeitos do último episódio ficarem prontos, como foram feitos na pressa também, né, tem alguns efeitos lá que não ficam perfeitos assim, e aí o que ia acontecer? Quer dizer, eles iam ter que adiar o último episódio, porque não ia dar tempo. Então eles iam ganhar uma semana, eles iam perder uma semana aí, colocando três episódios, né, de uma vez, e ia ficar faltando uma semana lá na frente. Então eles falaram assim, já pensou? Chega no oitavo episódio, aí você tem que esperar duas semanas pra poder chegar ou não no episódio, não faria sentido. Então, sério, pra gente ganhar um tempo, vamos soltar só dois no início aqui, né, depois a gente vai soltando três, quatro, cinco, como a gente viu. Outra coisa que ele falou que foi difícil mesmo é exatamente manter o segredo daqueles primeiros episódios, porque aqueles episódios tinham plateia junto, né, então todos que foram na plateia lá assinaram um contrato lá de óbvios, rico calado, e ninguém entrou com celular lá, por isso que não vazou foto nenhuma e deu certo. E falando aí da linha dos episódios, né, de acordo com o diretor, a parte mais divertida foi aquela cena da Agatha All Along. Quando a gente vê que a Agatha, que é a vilã da série, porque ela teve que gravar aquelas microceninhas dela ali, né, com cara de marro, cara de cínica, em todos os episódios, pelo menos do início, né, no primeiro episódio lá em preto e branco, né, desde o inicio ela teve que fazer aquela ceninha dela chegando, depois no segundo, depois dentro do carro, então toda vez tinha uma piadinha nova que ela tinha que fazer ali, aquela parte foi mais divertida. E é engraçado, se você procurar no YouTube aí, gente, o tanto de banda que fez cover de Agatha All Along, muito legal, bandas que às vezes nunca fizeram, né, nada de seriado, de quadrinhos, mas você vai lá e faz a música porque pegou e a música é muito divertida, procura aí pra você dar uma olhada. E houveram personagens, como a gente viu, que não tiveram muito tempo, assim, de tela nos últimos episódios, que é o caso, por exemplo, da Monica Rambeau. Ele disse que ela poderia ter mais tempo, sim, né, pra poder demonstrar o poder dela, mas preferiu focar na história da Wanda e da Agatha, na verdade, porque a Monica Rambeau, de acordo com ele, já vai ter o protagonismo em outra série, em outro filme, ele não deixou claro ainda, né, mas aguenta aí, né, quem gosta da Monica Rambeau, ela vai ter a vez dela, não precisava, mas não é só ela, não, uma série importante que ele mencionou que foi gravada, é que ela, quando tá lá com o Ralph, lá em cima, que ela já desenfeitiçou o Ralph, ele no colar, ela pega as crianças e junto com a Darcy, gente, a Darcy teve uma linha só, no episódio todo, não era pra ter, isso é por causa da correria mesmo, dessa gravação da pandemia, e aí a Darcy com as crianças, mas o Ralph e a Monica Rambeau, entrariam lá no porão, pra poder roubar aquele Dark Road, aquele livro, mas na hora que eles iriam pegar lá, aparece o coelhinho, o Sr. Scratch, na hora que eles fossem fazer, tipo um carinhozinho ali, no coelhinho, o coelhinho vira um monstro, vira um demônio, e aí todo mundo ia falar que é meio visto mesmo, mas eles não tiveram tempo de colocar os efeitos especiais, então a cena foi gravada, mas vai ficar por isso mesmo, espero que eles coloquem essa cena, na versão do diretor de 12 horas de plano de vídeo, podia acontecer isso, outra pessoa que não apareceu, era o tal do engenheiro espacial, na verdade o engenheiro espacial, era aquela pessoa mesmo, do exército, aquela militar, mas o foco dali, dele fazer aquele drama todo lá, ele disse que foi mais ou menos assim, ele fez uma coisa, e a galera ficou pensando outra, porque a ideia de ficar criando, o engenheiro espacial, o engenheiro espacial, é para mostrar o quão bom era o tanque, que entraria no Rex, porque nada conseguiu suportar o Rex, mas não, o pessoal ficou elaborando, de quão importante era a pessoa, ao invés de quão importante era o projeto, e falando do Mercúrio em si, que é o principal treto, o drama total da série, é que ele disse primeiro, que o ator Evan Peters é muito bom, tanto para comédia, para humor, para drama, para tudo, para terror também, que ele é muito bom, então, ter ele lá agrega muito a série, mas beleza, agora por que exatamente, ele ali né, sendo que poderia, ele poderia dentro da história, caberia muito bem, a Agatha, pegar um ator, que fosse igualzinho, ao irmão, ao irmão da Wanda, ao irmão que morreu, então poderia trazer, o Aaron Taylor Johnson, para poder fazer essas cenas ali, do tio, Mercúrio, tio Pietro, que poderia ser um falso Pietro também, a Wanda ia achar, que era o Pietro irmão dela, que voltou, mas não era, era uma outra pessoa, fazendo papel de Pietro, mas ele disse, que de volta da morte, exatamente, nesse ator, já tinha visão, então se o visão, já voltou como visão mesmo, seria um desperdício, voltar o outro ator, como ele mesmo, então fazia mais sentido, trocar aquele ator, porque ele estava fazendo, uma história de luto, né, então ele queria mostrar, até onde, né, a nossa mente, permite, que a gente mesmo, se engane, trazendo aquilo, que a gente quer ver, ainda que seja, diferente do que a gente via, diferente do que a gente lembrava, ou do que a gente sentia, a Wanda mesmo, fica sem entender, ela quer que ele seja, o irmão dela, que essa fase do luto ali, de querer acreditar, naquilo que não é, então faz parte da história mesmo, e é engraçado, que o Evan Peters, ele fez o papel, junto com o Iron Taylor Johnson, no que quer, e na hora que ele está lá, brincando naquela festa de Halloween, com as crianças, uma das crianças vira para ele, e fala assim, o Kikess, e o Kikess é doido, irado, qualquer coisa assim, que como se fosse uma referência, exatamente ao personagem, um easter egg, que aquele personagem, fez um filme com o irmão, que era o Kikess, é uma meta da meta da meta, linguagem ali, referência da referência da referência, acontece que o diretor, diz que aquilo foi super espontâneo, ele não tinha isso no texto, o menino que falou lá, se não me engano, foi o menino, o celery, o ator, a criança que faz o celery, o menino que falou espontaneamente, lá, é, Kikess, que ficou doido, e aí ele diz, já que mencionou o Kikess, deixa aí, deixa na gravação. E eu trago isso aqui, né gente, que é legal mostrar, o que acontece nos bastidores, do que, porque muitos dos bastidores, que acontecem ali, eles refletem na história final, principalmente no momento, que nós estamos vivendo aí, nessa pandemia, que tudo parou, e que a gente não sabe, como é que volta, e isso afeta também, o resultado final, né, e até aquela frase do Visão lá, que o que eu luto, né, se não o amor perseverando, tem muito mais peso hoje, do que quando foi criada, antes da pandemia, essa frase, tem um peso muito maior hoje, e ela representa muito mais, né, mesmo sabendo assim, desses bastidores, de como que era antes, e como que ficou depois, então assim, é legal ver, todo esse contexto aí, espero que vocês tenham gostado, dessas histórias, né, que se trouxer aparecer mais histórias aí, de bastidores de WandaVision, eu trago aqui, um grande abraço, e até mais.